Chegou o inverno, a estação mais aconchegante do ano, com roupas fofinhas, comidas quentinhas, histórias para aquecer o coração. No inverno, tudo ao nosso redor se transforma e nós também nos transformamos. Até as coisas mais miúdas da natureza passam por processos de transformação nessa estação do ano. Hoje eu vou contar a história de uma folhinha. Essa folhinha morava no alto de uma árvore bem grande e no seu primeiro inverno ela viveu grandes aventuras. Meu nome é Daniela Alves e esse é o Institutos e Minas em Casa. Era uma vez uma folhinha miúda e verdinha. Ela morava no alto de uma árvore junto com as outras folhinhas. Todas miúdas e verdinhas. Todas juntas no alto de uma grande árvore. E lá das alturas elas gostavam de se divertir na língua das coisas miúdas. Brincavam de dançar com as gotas de chuva, de se balançar com o vento e de esconde-esconde com os passarinhos. E assim como sua amizade elas foram crescendo. Se transformaram em folhas grandes, de um verde profundo e suave. A árvore onde elas moravam também se transformou numa das mais frondosas das ruas redondezas. E quem por ali passava via que ela era do tamanho do encantamento que tem dentro da gente. E não queriam mais ir embora. Havia até quem pendurasse uma rede pra ficar se balançando e namorando o céu. Ou quem se distraísse do piquenique enxergando brinquedos nas sombras que os seus galhos desenhavam no chão. Quando ventava podia-se ouvir a música que o farfalhar das folhas cantava. Quem passava por ali queria também ser árvore. E a nossa amiga folhinha que essa altura já tava uma folhona tinha esse privilégio. E dele ela muito se orgulhava. Um dia ela percebeu que estava um pouco diferente. Uma manchinha amarela invadia aquele verde antes. Tão verde. Ela reparou que as suas amigas também estavam um pouco diferentes. Uma manchinha amarela aqui. Outra ali. Ah, mas elas nem importaram. Continuaram brincando. Claro, gente. Folha adulta também brinca, né? Mas as manchinhas amarelas foram crescendo. 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 Amarelas, laranjas, vermelhas e até marrons. Até que foram tomando conta do verde das folhas. E um dia elas já não eram nem um pouquinho verdes. Algo novo começou a acontecer. Quando batia o vento, algumas folhas saiam voando para longe e pareciam estar adorando essa brincadeira. As outras folhas passaram então a esperar o vento para voar também. E bastava bater uma brisazinha e lá se iam elas fazendo muita bagunça. E assim a nossa amiga observava as suas companheiras com muita curiosidade. E cada vez que batia um ventinho, ela fechava os olhos e... Não? Não voava. Ela só escutava as suas companheiras, as outras folhas, se desprenderem das árvores, rodopiando e dando piruetas pelo ar. Lá se foi uma, uuuuh! E outra, uuuuh! Mas para onde será que elas iam? Algumas caíram como chuva dourada sobre o menino que colhia flores para sua mãe. E ele transformou seu buquê num luminoso arranjo de folhas. Outras se embaraçaram no cabelo das crianças que corriam pelo parque, transformando-os nos mais novos reis e rainhas. Algumas folhas caíram bem no meio do jardim da escola para a alegria dos meninos e das meninas que logo tiveram a ideia de compor uma linda colagem de outono. Sim, porque ainda era outono. Lá de cima do seu galho, a nossa amiga folhinha ficava só imaginando o destino das suas companheiras. E quando batia um ventinho, ela juntava suas forças e se contorcia daqui e se contorcia de lá e... nada. Até que num dia cinzento, envelhecido, desses dias típicos de inverno, ela percebeu que ela era a última folha da árvore. Nessa tarde, choveu uma chuva fininha, mas ela nem quis brincar com as gotas que se misturavam com as suas lágrimas. Ainda bem que o olhar de pássaro enxerga a tristeza de folha. E foi o seu velho amigo pássaro que veio se alinhar bem do seu lado. Ei, não fique triste. Vamos esperar o próximo vento e você vai voar, eu prometo. Nossa amiga folha, já toda alaranjada como um fim de dia, não se continha de tanta ansiedade. Ai, vem vento, vem vento. Ela pensava com toda a força. Dito e feito. Era uma manhã azul e o vento chegou em forma de uma brisa gelada. O passarinho deu uma leve bicada na bainha e... Uh, lá se foi nossa amiga folha, alardeando a sua felicidade e piruetando pelo ar. Pra onde você acha que ela foi, hein? E nesse inverno, quando você for passar por ali, apure os ouvidos. Espie com o olho de enxergar o avesso. Lá dentro dos galhos, solenes e grávidos, o farfalhinho invisível das folhas bebês, nos contam que já se agitam pra nascer na próxima primavera. Porque dom de árvore é retomar a vida. E aí? Gostou da nossa história de hoje? Essa história está no livro A Última Folha. A autora é Adriana Barreta Almeida. E foi lindamente interpretada em livros também por nossa amiguinha Sara. Obrigada, Sara. Você deixou a nossa história ainda mais acessível. Até a próxima!